2.500 reais, mas eles levam tudo. Clonaram o teu cartão e levaram o dinheiro todo, 2.500 reais. 2.500 reais. E aí? Já devolveu o banco. Já devolveu o dinheiro? Tem 15 dias devolveu. Chegou lá, não tinha esse dinheiro na conta? Não. E a senhora tá buscando a Deus? Sim. Pedindo a Deus? Sim. E ninguém acreditou que o banco ia devolver? Sim, porque diz que demora mais de um mês e com 15 dias já tá na minha conta. Quando a gente é dizimista, Deus é fiel. Quando a gente é dizimista, Deus é fiel. O que Satanás pensou que é roubar de ti, Deus foi lá, colocou a mão e fez devolver. E foi. Tá lá tudo de volta na tua conta? Tudo de volta. Então eu atrasquei muito. Porque eu vinha comigo e eu fiz o voto de 100 reais. Aí eu cheguei lá e ela tá pronto e me chamando. Falei, você vai viajar, você vai visitar, porque eu tava dando 500 reais. Ela falou, eu não preciso pagar esse dinheiro mais. Você fez um voto aqui de 100 reais da igreja? 100 reais. E você tinha que pagar alguém 500? É. A pessoa perdoou a dívida? Sim. E a dívida me deu mais 150. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Gente, glorifica o nome de Jesus. É Deus.